Aqui na capital, ex-marido atira várias vezes contra a família da ex-esposa, mas, por sorte, pela mão de Deus, o revólver falhou e ele acabou sendo preso pela polícia militar. A tentativa de homicídio foi registrada na madrugada de hoje. Detalhes com o repórter Antônio Carlos Silva. Policiais militares do 3º Batalhão Companhia Três Barras, em Cuiabá, prenderam na madrugada deste sábado Joilton Acácio Pinheiro da Silva, vulgo Tom, de 28 anos, por tentativa de homicídio. Conforme o boletim de ocorrência, Edinalva Nogueira, de 37 anos, ex-esposa de Tom, estava na casa da mãe dela, no bairro Dr. Fábio Leite I, na capital, junto com a sobrinha Laodicea Nogueira dos Santos, de 18 anos. No início da madrugada, conforme o BO, Tom chegou de moto na residência e começou a buzinar o veículo. Ele só parou de buzinar quando a família abriu a residência para ele. Na casa, Tom passou a danificar os móveis do local. Em seguida, agrediu Laodicea e, com uma faca, passou a ameaçá-la de morte. Mas esta vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e fugiu do local. Na sequência, conforme o BO, Tom passou a ameaçar a ex-esposa Edinalva, que estava com filho de um ano no colo. O acusado só parou após intervenção dos pais da vítima. Então, Tom foi embora, mas retornou por volta das duas e meia da madrugada, armado com um revólver calibre 32, com o número da arma raspado. Então, ele parou em frente à casa da mãe da vítima, no bairro doutor Fábio Leite 1, apontou a arma, mirou as vítimas e atirou. Mas o revólver falhou várias vezes. A PM foi até a residência do acusado, no residencial Santa Terezinha, em Cuiabá, onde o prendeu e ainda prendeu o revólver calibre 32, com cinco munições picotadas e não deflagradas. Tom foi preso com vários arranhões pelo corpo. A mãe dele disse aos policiais que foi ela que tentou segurá-lo para ele não sair de casa armado. Com apoio de Itacimereu e imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva para o Cadeia Nites.